Agora vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Está aqui conosco o doutor Roberto Paraíba. Bem-vindo ou boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo conosco. Bem-vindo à nossa cidade. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um dos tópicos muito importantes. Vamos detalhar aqui o que é que muda na vida das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Seja empregador ou empregado. E a primeira pergunta que lhe faço é o que é jornada intermitente e o que é que vai mudar neste tópico a partir de quando a lei começar a valer? A lei começa a valer, né? É para ter um vocatio legis que chama a partir de 120 dias após a promulgação. Só para frisar isso, né? Ela foi promulgada em 13 de julho, então ela vai começar a entrar em vigor a partir de 13 de novembro. De novembro, né? Então, 13 de novembro que ela vai efetivamente passar a produzir seus efeitos jurídicos na prática, né? Muito bem. E entre os institutos, né? Essa jornada intermitente, né? Esse trabalho intermitente é inusitado, né? É novo, não existe, não existe e nunca existiu no ordenamento jurídico trabalhista até esse momento, né? Mas existe em outra parte do mundo ou é uma jabuticaba? Existe em outra parte do mundo. Fruta que se existe no Brasil. Existe em outra parte do mundo, mas existiu, mas já foi também no... Abolido. Foi abolido, né? Agora veio para o Brasil, que é... O que é então a jornada intermitente? A jornada intermitente é uma jornada em que o trabalhador, né? Ele é chamado, deve ser chamado para trabalhar três dias antes, pelo menos, né? Com três dias convocado para trabalhar. E ele é convocado para trabalhar. Se for convocado para trabalhar, a lei não estabelece, né? O mínimo que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar, se for chamado para trabalhar, trabalhar uma hora, duas horas, três, dois dias, um mês. Isso não tem um limite estabelecido. Só que ele tem que receber o valor do salário mínimo, o valor horário do salário mínimo, né? Que vai receber e que, e chamando três dias antes, ele pode recusar o convite, né? Porque não sabe, né? É um trabalhador que vai estar assim completamente... Não vai poder projetar a sua vida, né? Para absolutamente nada. Para você fazer um curso, um crédito, alguma coisa assim, estudar. Porque não sabe, no início do mês, se ele vai efetivamente ser chamado, se ele vai trabalhar. E se ele for chamado, quanto que ele vai trabalhar, quanto que ele vai receber. Então, ele pode até, é o único contrato de trabalho, né? Que pode, que é admissível isso, né? Porque ele não ser chamado e ser empregado, registrado, não receber absolutamente nada durante os meses, né? Nem um salário mínimo, não receber nada mesmo, né? Então, é um contrato, né? Que deixa o trabalhador no estado de absoluta insegurança, né? A associação avalia como positivo ou negativo? Como bastante negativo, né? É esse trabalho intermitente, né? Porque se você for ver, até a filosofia toda, né? Que pautou esse projeto de lei, foi nesse sentido, né? Assim, de tentar reduzir os direitos trabalhistas, né? E com essa redução dos direitos trabalhistas, ia propiciar o aumento do nível de emprego, né? Que os empregados passam a ser efetivamente efetivados. Os empregadores, as empresas, teriam, né? Uma maior propensão para registrar os empregados se os direitos fossem pouco mais ou pouco reduzidos. Presidente, e você poderia citar um exemplo, um caso concreto de alguma área, seja do nosso setor de comércio, serviço ou da indústria, onde este caso concreto, ele vai ser aplicado a partir do funcionamento da lei? Da jornal intermitente, seria o exemplo? Sim. O que foi... Alguma atividade que vai ser muito atingida com isso? O que foi mencionado até, né? Seria que é uma atividade que realmente teria um pouco mais relação com a jornal intermitente, seria as pessoas que trabalham em bares, restaurantes, que às vezes em festas, né? Às vezes você tem uma festa, uma sexta-feira, um sábado, né? Que não tem durante a semana toda, tem um movimento maior, porque houve uma contratação de algum evento específico, né? Que o empregador vai exigir o maior número de funcionários do que o no habitual. Aí justificaria a contratação. Ele, na verdade, está institucionalizando os famosos bicos, né? A pessoa ia lá fazer um bico, agora não. Ela vai estar com o contrato de trabalho registrado, tudo. E isso, para o empregador, é melhor, porque o empregado, ele está sobre a égide da subordinação, né? Ele é obrigado a obedecer as ordens do empregado. O autônomo já tem mais autonomia livre, né? Então, seria isso que teria o incentivo, né? Para o empregador, para ele registrar e não tratá-lo como um autônomo, né? Como um trabalhador esporádico, né? Presidente, cite para compartilhar com o nosso telespectador um outro aspecto da reforma trabalhista que você considera importante e que vai mexer diretamente com a vida do trabalhador, que talvez as pessoas ainda não tenham atentado para isso. Olha, é uma legislação que está alterando mais de 100 artigos da CRT, está alterando o direito material, né? O coletivo, individual e o direito processual do trabalho. É uma lei que muda muito, eu diria, até os próprios princípios, né? O princípio protetor do trabalhador, né? Que o direito do trabalho sempre teve essa preocupação, né? Com o meio ambiente de trabalho, o meio ambiente de trabalho salutar, né? Que tenha isso tudo, né? Eu acho que corre o risco com essa nova legislação. Porque os sindicatos, por exemplo, né? Eles foram, retirou a contribuição sindical, né? Dos sindicatos, foi a fonte de receita dos sindicatos. Na prática, essa mudança em relação à contribuição sindical, presidente, ela simplesmente já vai imediatamente desaparecer os contra-cheques. Quem quiser procura o sindicato ou a contribuição permanece sendo descontada no contra-cheque dos trabalhadores uma vez por ano, correspondente a um dia de trabalho por ano. E esse desconto, a pessoa pode depois optar para pedir que se retire, que deixe de ser retirado do seu salário. Como é que vai funcionar? Já deixou de ter, a partir de novembro, nós mencionamos, já vai deixar de aparecer no fonte de pagamento e vai ser o inverso. Se ele quiser que tenha o desconto, ele que vai ter que se manifestar expressamente por escrito o interesse dele de continuar contribuindo para o sindicato. Então, inverteu-se completamente a posição. Tem que ter uma posição proativa do trabalhador nesse sentido de que quer ter a contribuição, que vai ser difícil de acontecer, né? Pois é. Não poderá o sindicato, por exemplo, já mandar a contribuição e depois, se ele não aceitar, ele pedir que retire. Não, né? Mudou completamente. É oposto agora. Muito bem. Temos pergunta do telespectador. O Lélio do Panatis, na Zona Norte de Natal, ele quer saber se existe a possibilidade de outro presidente acabar com esta reforma que foi aprovada agora no governo do presidente Michel Temer. Na verdade, não presidente, né? Na verdade, essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. Então, tem que ter uma outra lei aprovada no Congresso Nacional. São deputados federais e senadores. E senadores. O problema dessa lei é que ela foi aprovada no Congresso Nacional sem discussão nenhuma com a sociedade, né? Ficou duas semanas na Câmara Federal, mas duas semanas no Senado Federal. O Senado Federal reconheceu que essa lei tem várias impropriedades e, mesmo assim, não exerceu seu poder revisional e ficou apostando que o presidente iria revogar alguns aspectos dessa lei que acabou não sancionando, melhor dizendo. Acabou não sancionando. Ia ter uma medida provisória para reconcertar isso. que nós estamos esperando. Mas não é assim que as coisas deveriam acontecer num Estado Democrático normal de direito. Assim, o mínimo que eles esperavam é que houvesse um debate com a sociedade nos Congresso Nacional. Estamos conversando com o Roberto Paraíba, no Boa Tarde Cidadão. Ele é presidente da Associação Nacional dos Advogados que atuam na área do trabalho. Eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar com o nosso telespectador a informação a respeito do evento que vai acontecer na nossa cidade, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? que vai tratar dessas mudanças na reforma trabalhista. Na verdade, hoje vai ter o evento às 19 horas, né? Que eu fui convidado pela Universidade Federal e pela UAB também. O evento vai ser na UAB aqui, às 19 horas. Estão todos convidados também para participar, né? E também, e conta com a participação também do Rodrigo Menezes, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui, a NATA, Associação Rio Grande do Norte, dos Advogados Trabalhistas aqui de Natal. O que fazer para participar? As inscrições podem ser feitas até na hora. Chegar às 19 horas lá, pode ser feita na hora, né? Nas inscrições, na hora de... A inscrição é gratuita, presidente? A inscrição girava em torno, até a minha última notícia, era R$ 20,00. Não sei se ainda continua, né? Esse valor simbólico, tanto que está tendo uma procura muito grande mesmo, né? E é um assunto do momento, né? Turmentoso, o assunto do momento. As pessoas são bastante interessadas, então tem atraído um público muito grande mesmo. Interessadas e preocupadas, né? Porque tem se propagado, sobretudo aqueles que defenderam mudanças na legislação trabalhista, de uma maneira geral, né? Há aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos polêmicos. O lado que defendeu por completo a reforma trabalhista, disse que nenhum direito a menos, até usava esse slogan, né? Nenhum direito a menos, nada se mexeu com a vida do trabalhador de maneira negativa. E, por outro lado, aqueles que desaprovam essas medidas aprovadas na reforma trabalhista, argumento que vai causar sérios prejuízos aos trabalhadores. É, eu receio que pode vir a causar, sim, prejuízos aos trabalhadores. Vai depender muito, também, né? Da conduta um pouco dos sindicatos, que os sindicatos são enfraquecidos e tem um poder muito grande, né? De negociar, inclusive, condições abaixo do mínimo legal, em acordos e convenções coletivas do trabalho. Até hoje, os acordos e convenções coletivas só podem melhorar as condições de vida dos trabalhadores. A partir da promulgação dessa lei, esses acordos coletivos negociados pelo sindicato, diretamente com as empresas, com os sindicatos patronais, vão poder diminuir, sim, a legislação trabalhista, os direitos trabalhistas. Ok, agradeço a participação do nosso primeiro convidado de hoje, doutor Roberto Paraíba, pela sua presença aqui no nosso Boa Tarde Cidadão e os esclarecimentos prestados. Obrigado.